Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas no distrito de NAC, em Nanuque, a zona rural de Assucena. É NAC? O nome é NAC Nanuque? O nome do distrito? Ah, pra mim é novidade. Zona rural de Assucena. É. Com a dupla, a polícia apreendeu 211 pinos de cocaína, dois revólveres, uma chumbeira de fabricação artesanal, 16 munições, calibre .32, R$123,00 em dinheiro e um relógio. A apreensão aconteceu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, né? É. É isso tudo aí? O nome do distrito lá é NAC Nanuque, né? É um distrito... Não, me confundiu porque existe uma cidade na nossa área de cobertura que se chama Nanuque, né? E tem NAC também que é cidade. Quer dizer, é um distrito que se chama NAC Nanuque. É, só pra confundir aqui o apresentador, né? Faz parte. Olha que tanto de trem. Numa zona rural, Jairão? Esse tanto de trem aí? É, Josué. Não tá fácil não, tá? Não tá fácil não. E essa arma bitelona aí também, Jairão? No canto da mesa aí, ó. Olha lá, parece com um pedaço de pau. Cartucheira. Cruzcredo. Tchau. Tchau.